Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Língua Latina I, neste segundo período da Licenciatura em Letras Português. Meu nome é Lucas dos Passos e sou formado em Letras Português pela UFES, onde concluí o mestrado em Letras e começo em breve a cursar o doutorado também em Letras. Atualmente, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira em turmas de cursos integrados ao Ensino Médio no IFES, no Campus Vitória, onde também ministro aulas de latim para o curso presencial de Letras. Nessa nossa disciplina, você vai obter noções básicas do latim, observando as raízes dessa cultura linguística na formação do português e conhecendo as estruturas morfolexicais do idioma. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o material didático produzido pela UFES, intitulado Língua Aromai. A partir dele e de alguns textos de apoio, você realizará atividades de tradução e interpretação de textos adaptados ao conteúdo gramatical estudado. Nossa avaliação será composta de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. Os 60 pontos restantes serão divididos em duas provas presenciais, com valor de 30 pontos cada. Gostaria de frisar que é muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com os tutores sempre que possível. Acredito que o sentimento geral que cerca o aluno quando descobre que vai entrar em contato com a língua latina é de bastante inquietação. Gostaria, então, de deixar a você mesmo a oportunidade de, na vivência com os conteúdos que virão a ser trabalhados na disciplina, descobrir como o latim permite uma observação da língua portuguesa do ponto de vista do especialista, que você virá a ser. Para isso, basta se dedicar e fazer todas as atividades. Desejo muito sucesso a você nessa caminhada. Um forte abraço! Desejo muito sucesso!